A história da T-Rex A T-Rex Corporation é uma fabricante americana mundial de plantas de levantamento e manuseio de materiais para uma variedade de indústrias, incluindo construção, infraestrutura, pedreiras, reciclagem, energia, mineração, transporte e refino de serviços públicos. Os principais segmentos de negócios da empresa incluem plataformas aéreas, guindastes de construção, máquinas de transporte de material a granel, máquinas de pavimentação de estradas e guindastes para contêineres. A história da T-Rex inicia em 1931 com a fundação da Euclid Road Machinery Company. Em 1953 a Euclid foi adquirida pela General Motors Corporation que por sua vez vendeu-a em 1968 a White Motor Corporation. No período de 1933 a 1968 temos o aparecimento dos caminhões fora de estrada, motor scrapers, as carregadeiras e dos tratores de esteira sobre a marca Euclid. Após a venda da Euclid a White Motor Corporation, a General Motors não foi autorizada a produzir caminhões fora de estrada em concorrência por um período de 4 anos. Esse período comprei de entre 1º de julho de 1968 a 1º de julho de 1972. A GM poderia produzir os caminhões nesse período, todavia não podia vendê-los nos Estados Unidos. As concessionárias internacionais da Euclid eram de propriedade da General Motors. A White Motor Corporation teve que formar seus distribuidores. A GM produziu caminhões fora de estrada no período mencionado, pois ela tinha desenvolvido durante a gestão da Euclid a partir das fábricas do Canadá e Escócia autorizada a manter. Em 1º de julho de 1968 e 30 de setembro de 1968, após a venda da Euclid, a General Motors criou sua divisão de equipamentos para a movimentação de terra, Earth Moving Equipment Division. O nome Terex tornou-se efetivo nos equipamentos em outubro de 1968. O nome Terex veio do latim e significa Rei da Terra. No mês de dezembro de 1968, a General Motors Scotland Ltd. substituiu a Euclid Great Britain Ltd. como nova razão social da empresa. Em 1969, é introduzido um motor scraper com elevador modelo Terex S35E. Em 1972, a Terex introduz a série 33, 3305, 3307 e 3311 de caminhões fora de estrada. Com o passar do tempo, a série 33 substituíram a série R que tinha estado no ar desde sua criação para Euclid. Em 1973, aconteceu o primeiro Field Days em Mesa, Arizona, com a participação da Terex e revendedores da mesma. Em 1934, elogio para o maior e mais pesado caminhão fora de estrada já construído, o Titan 3319. Ele foi apresentado na American Mine Congress em Las Vegas em outubro de 1974. No final do ano, George M. Perry é nomeado gerente-geral da empresa. Em 1977, o primeiro comercial de televisão com o caminhão Terex Titan 3319 e quatro outras máquinas é exibido nos Estados Unidos e Canadá. Em 1979, Terex introduz a pá carregadeira modelo 7221B. Em 1980, a introdução do caminhão fora de estrada modelo 3311D. Em agosto de 1980, iniciam-se as negociações entre IBH Holding, AD e General Motors Corporation sobre a venda da divisão Terex. De caráter experimental, a empresa fabricou as pás carregadeiras de esteiras e o trator de rodas, bulldozer de rodas. Capaz de levantar 90 toneladas de uma única pá, a escavade hidráulica Terex RH-400 é a maior do mundo. Com mil toneladas e uma potência de 4.400 cavalos. Em outubro de 1980, a General Motors anunciou a venda da divisão Terex à IBH Holding AD da Alemanha Ocidental. O acordo entrou em vigor em 1º de janeiro de 1981. O IBH Group era formado por 11 empresas. A linha Terex era compreendida por motor scrapers, caminhões fora de estrada, série R e 33, pás carregadeiras e tratores de esteiras. Em 1983, apresentou o primeiro caminhão articulado, o modelo Terex 3204, de 25 toneladas. As pás carregadeiras sob esteiras tiveram seu aparecimento nessa gestão. Após o colapso do IBH Group, em 4 de novembro de 1983, a Terex dos Estados Unidos entrou com pedido de concordata. A General Motors recomprou as operações do Terex no Reino Unido em 19 de fevereiro de 1984 e reformulou-a como Terex Equipamento Limitada. A Northwest Engineering Company adquiriu a Terex Unidade Americana em 31 de dezembro de 1968 e a Terex Equipamento Limitada em 30 de junho de 1987. Em maio de 1988, a Northwest Engineering Company adquiriu a Unitbrick Equipamento Company e assume o nome de Terex Corporation. A Northwest Engineering Company tornou-se uma divisão da Terex, empresa que havia adquirido. A fábrica de Houston foi fechada em setembro de 1988 e as operações transferidas para Escócia. A partir da aquisição de outras empresas, a Terex Corporation se expandiu e entrou em vários setores. Dentre essas aquisições, por exemplo, a Friulhoff Trailer em 1989, a PPM Cranes INC em 1995, a American Cranes e a OEK Mine GMBA em 1998, PowerScreen International PLC, Cedrapides INC, Benford Limitada e Amida Industries INC em 1999, a Fairmac Manufacturing Limitada em 2000, a CMI Corporation em 2001, A DMAG Mobile Cranes GMBA Company e a Jenny Holdings INC em 2002, a Raulco Holdings Limitada em 2006 e a ASV INC em 2007. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri